Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Se Jesus vem tocar em cada um de nós, que toda sua força e energia passe por nós, libertando, curando, iluminando cada um de nós. Nós estamos no terceiro dia da nossa novena, refletimos sobre o perdão e nós vamos clamar e pedir, vamos nos unir em oração para todos os casais que sonhem em ter filhos. Peçamos a Jesus que eles conquistem esta graça de Deus e que consigam encaminhar estes filhos para uma vida cristã. Peçamos a Jesus que coloque suas mãos sobre estas pessoas. O terceiro dia, o perdão. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada na adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada na adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejassem as tais mulheres. Jesus, que dizes tu a isto? Jesus, porém, se inclinou para a frente e com a mão escrevia na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Eles foram se retirando um a um até o último. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Perguntou-lhe, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Disse-lhe então, Jesus, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Todos. Jesus, como a pecadora deste evangelho, preciso muitíssimo do teu perdão. Com tuas mãos benditas, toca agora e transforma meu coração, tão duro quanto as pedras nas mãos dos fariseus, num coração de carne. Que saiba perdoar, porque foi perdoado por ti. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Vamos cantar todos nós um corte. Mãos estanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Mãos que as crianças abençoam Mãos que as crianças abençoam Mãos que as crianças abençoam Vem tocar em mim Mãos que as crianças abençoam 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 Que se chama Jesus E ele quer nos curar espiritualmente Quer perdoar todos os nossos pecados Quer nos curar também interiormente Ele prometeu para nós uma paz profunda, um bem estar E assim vamos conseguir servir as outras pessoas Ele nos quer bem Quer que nós estejamos bem Também com saúde física Totalmente livres das tentações, das agitações que vêm Porque ele nos deu autoridade para expulsar o mal Só podemos dizer obrigado Senhor, obrigado, obrigado Por tanto amor, nosso Deus salvador Pela libertação, obrigado Senhor Recebemos uma carta de Maria de Lourdes Silva De Itamarandiba, Minas Gerais Querido Padre Eduardo, eu gostaria de agradecer por uma graça alcançada Na novena das mãos ensanguentadas de Jesus Primeiramente gostaria de contar um pouco a história de minha filha Em 2010 ela engravidou Em 2010 ela engravidou da sua segunda filha No sexto mês teve complicações Precisou ir para o hospital, fez cesárea O bebê nasceu com vida Mas não suportou 40 minutos e veio a falecer Em 2011 resolveu tentar engravidar novamente Graças às mãos ensanguentadas de Jesus No sexto mês em setembro conseguiu engravidar Ficamos muito felizes Mas ao mesmo tempo com o coração apertado Com medo que acontecesse alguma coisa ruim Coloquei nas mãos ensanguentadas de Jesus Através da novena Acompanhava todos os dias E durante toda a gestação Confiante Pedi que tudo ocorresse bem Em sua gravidez E o bebê nascesse com vida e saúde Eu mandaria uma foto junto com esta carta De agradecimento para ser divulgado Mais uma graça realizada pelas mãos ensanguentadas de Jesus Graças a Deus No dia 19 de maio de 2012 Nasceu um lindo menino Perfeito E com saúde E eu, marido de Lourdes Venho através dessa carta Agradecer as mãos ensanguentadas de Jesus Por ter derramado as bênçãos Sobre minha filha E meu neto Muito obrigado Jesus Vem tocar em mim Senhor Jesus E ele toca? Vocês acreditam? Ele põe sua mão Sobre cada um de nós De uma maneira maravilhosa Eu não tenho dúvida Tenho dúvida O Senhor esteja convosco Ele está aqui no meio de nós Dentro de cada um de nós Operando maravilhas Sinais e prodígios Cura-me Senhor Jesus Todos Jesus Coloca tuas mãos benditas Ensanguentadas Chargadas e abertas Sobre mim Neste momento Sinto-me completamente Sem forças Para prosseguir Carregando as minhas cruzes Preciso que a força E o poder De tuas mãos Que suportaram A mais profunda dor Ao serem pregados Na cruz Reergo-me E cura-me agora Jesus Não peço somente Por mim Mas também Por todos aqueles Que mais amam Nós precisamos Desesperadamente De cura física E espiritual Através do toque Consolador De tuas mãos Ensanguentadas E infinitamente Poderosas Eu reconheço Apesar de toda A minha limitação E na infinidade Dos meus pecados Que és Deus Homem potente E misericordioso Para agir E realizar O impossível Com fé E total confiança Posso dizer Mãos ensanguentadas De Jesus Mãos feridas Lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Jesus disse Quando pedir alguma coisa Agradece E nos vamos agradecer Rezando Como ele nos ensina Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoar as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido A glória de nossa morte Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que a bênção de Deus Esteja com todos vocês Que todo o amor de Deus Penetre no mais profundo De coração De cada um de vocês Obrigado Senhor Muito Muito obrigado Deus abençoe vocês Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo